A CIDADE NO BRASIL Ah que hora de ir Olha lá vão montando aí Depois é para a gente fazer um pequenino vidro O que é das igrejas? Estão ali calma Aonde é? É para você Já vamos já trazer Olha que lugar é bom Então vou ver se amanhã não estás a apanhar Amanhã é preta Amanhã é preta Olha aqui Que é que é bem cheia ali também Essas foram apanhadas hoje de manhã Falta o mestre Falta o mestre das uvas O que é o mestre? Ah o meu nome Sabe vocês chamarem-me para o Arlin? Mas é que é de outra vez A partir Não mas isso vai daqui direto logo Ah vão acertando Não mas vai direto logo para cima Ah mete isso às costas Vai falar assim 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 Vai ligar em um touro Isso é coisa que se faz Só a terceira tarde daqui Essas são 800 litros 500 litros Ou não? 500 litros É só branco É para fazer vinho branco É uva branca É vinho branco Entra ali em frente Vai lá levar as mãos Oxe que António anda com Oxe que António anda com Oxe que António Que foste tu que apanhaste as uvas ou não? Tudo Eu não é que que apanhei as uvas Tudo sozinho E o restante Ninguém te ajudou? Ajudou o Matheus aqui da Ladeira O Araújo O Rui Louro O Rui Louro E foi o Arlindo O Zé Machado e a esposa Tudo apanhámos uvas Então diz-me uma coisa Hoje vocês vão fazer só vinho branco Amanhã o vinho tinto Hoje é branco Amanhã é tinto Hoje é só branco Amanhã é só tinto Amanhã então amanhã Amanhã às 8 da manhã Temos lá todos outra vez Mas lá são só uvas É uva tinta Só apanhámos o branco Agora vais falar para o Moinho Para abochar Amanhã é para a Várdia Outra vez A apanhar o botinho Tá bem Isto é a rama da oveira Não é para vir As ramas é para não se tirarem Ah Ele vem para aqui Ele vem para aqui Olha aí Para morrer É para morrer no fim Que é para apopé É no fim Opa, tira esta merda aqui Pá Tira aí Tira lá Duas ruínas Duas ruínas Duas ruínas Não tem nada disso Acabando Não tem nada disso Já tem dúvidas É É Que bora Vai lá Vai lá Como é que é? Vai elas Vai elas Vai elas Vai lá Você também já está bem Não tem dúvidas Não tem dúvidas É 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA